Vamos ver então como é que a gente faz essas frases aqui de presente perfeito virarem voz passiva. Aí você está vendo, né? I have done the exercises. Ele está em plural. I have done the exercises. Depois tem a mesma frase em negativa e a mesma em interrogativa. Vamos ver como é que a gente faz essa aí. Claro, primeiro você pega o the exercises e põe no primeiro da frase. Logo depois vem ver o to be. Aí a gente vai ver o que vai ter aí. Vamos lá. Perceba que the exercises está em plural. Então se aqui está em plural, eu vou nessa frase de presente perfeito, eu vou colocar novamente o have aqui. Ele vai ter que ter também. O have vai ir para cá. Então vamos lá. The exercises, have. Eu vou colocar o have aqui. Aqui vai have porque este aqui está em plural. Se fosse exercise no singular, aqui seria has. Mas aqui já está como plural, então é have. Depois deste aqui vai vir o verbo to be, que precisa ser na forma past participle, que é o been. Daí, ó. I, the exercises have been. Como o meu verbo principal já está em present perfect, eu vou colocar ele também aqui em present perfect. Have been done. Opa, esse aqui é um O. Have been done by me. Acho que dá para ver aí, né? The exercises have been done by me. Essa é a forma da voz passiva da frase de present perfect, no afirmativo. Parte negativa e agora e a interrogativa. Aqui a mesma coisa. Começa com the exercises. Já que eu tenho o have repetindo aqui, eu vou repetir apenas. Ele como negativo, depois colocar o been. Este aqui não pode deixar de aparecer na voz passiva para present perfect. Vamos lá. The exercises, the exercises haven't, ó, tem que voltar a negativo. Haven't, haven't been, o done eu vou manter. Been done by me. Muito bem. Deixa eu tirar aqui, está muito próximo. Aqui em negativo, ó. The exercises haven't been done by me. Eu coloquei negativo aqui porque ali também estava. O verbo principal já está em participle, ele mantém. E para fazer a interrogação, neste aqui, ó, a gente tem o have como o auxiliar, então na interrogativa ele também muda de lugar, assim como a gente faria com o verbo to be ou com modais. Então, vou manter na minha voz passiva, frase interrogativa. Então, vou começar com o have. Porque exercise está em plural. Então, have the exercises been done by me. Opa, aqui é by. Have the exercises been done by me. E virou a pergunta. Aí está as três formas de colocar a voz passiva para frases de present perfect. No seu material de PDF também tem exemplos de como é que faz isso aqui. Dúvidas, volta no vídeo lá. Olha mais uma vez e também pode escrever para mim. Daqui a pouco a gente vai ver ali como é que faz. Voz passiva para frases que estão em presente contínuos e passado contínuos.